Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão ordinária do dia 13 de setembro, os parlamentares aprovaram a criação de duas comissões especiais. A primeira vai analisar o projeto de resolução legislativa que altera o regimento interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A matéria tem por objetivo adequar o regimento interno à implementação do novo sistema de votação eletrônica. Também foi formada a comissão especial para analisar o projeto de lei que institui o projeto setorial para a implantação da ampliação do Hospital São Francisco de Assis. A Câmara cedia, até o dia 23 de setembro, à exposição Livres para Pintar. As obras estão expostas no espaço Novos Talentos, do Legislativo, e foram produzidas em oficinas de artes realizadas no módulo feminino do Presídio Regional de Santa Maria. A abertura oficial da exposição aconteceu no dia 12 de setembro e contou com a presença de várias autoridades. Com a presença de representantes das Secretarias Municipais de Saúde e de Finanças, a Comissão de Orçamento e Finanças tratou sobre a efetivação das emendas impositivas ao orçamento deste ano, bem como ajustes necessários à matéria para o próximo ano. A reunião aconteceu no dia 15 de setembro na sala de reuniões e ficou deliberado que os poderes executivo e legislativo formatarão um regramento geral para as emendas impositivas. Também, até o dia 23 de setembro, a Câmara cedia à exposição de pinturas a óleo do artesão e artista plásticos Marcos Eugênio Dornelis La Ré. Os interessados podem visitar a exposição de forma gratuita na sala Eduardo Trevisan, no primeiro andar do Legislativo. No dia 16 de setembro, a Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião extraordinária para intermediar impasse sobre o pagamento do piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. Participaram da reunião os agentes, o secretário de município de saúde, Guilherme Ribas, e o advogado da categoria, Carlos Augusto Fagundes. Lembramos que a Câmara retoma suas atividades normais na próxima quarta-feira, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde, já que na próxima segunda será ponto facultativo e, na próxima terça, feriado de 20 de setembro. Siga acompanhando as notícias do Parlamento Municipal através do site da Câmara, das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.